Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje, parado em casa, o pessoal não consegue ficar parado. Olha o que eu já arrumei aqui. Olha o que a gente está movimentando para fazer funcionar. Será que vai fazer barulho? Na verdade, essa buzina aqui já faz um tempinho já que instalou, só que instalou e o mangueiramento passou perto do escapamento. E aí, na hora de buzinar, ela deu pressão e estourou a mangueira. Aí vamos passar um novo mangueiramento do lado ao contrário e tirando fora dos lugares que está quentura aqui para a gente ver. Aí esse daqui tem essas três buzinas, aí em cima tem mais duas e tem uma CA ali embaixo. Será que o povo gosta de fazer barulho? Aí vamos passar o mangueiramento, botar o regulador de ar nela, passando o regulador de ar aqui pela frente. Fazendo limpeza nele. Esse regulador de ar aqui. Esse aqui é um regulador de ar de suspensão. Esse daqui é a ponta do regulador. Para a gente botar para funcionar. Beleza, galera? Eu vou passar pelo lado do motorista aqui, que não tem muita quentura. Para ligar diretamente no bujão de ar. Beleza, galera? Tamo junto aí. Na hora que estiver pronto, a gente manda outro vídeo aí. E aí